O WhatsApp conseguiu derrubar o bloqueio do aplicativo determinado pela Justiça de Sergipe, que seria por 72 horas. Na tarde da terça-feira, o serviço voltou ao normal. Mas a suspensão trouxe problemas para muitas pessoas. Este empresário, por exemplo, depende do aplicativo para a divulgação de seus produtos e a inauguração da sua loja. 90% das nossas vendas hoje é através do WhatsApp. Eu e a maioria dos lojistas de todo o Brasil. Todo mundo utiliza. E agora, nessa semana, logo, é um baque muito grande. Se a suspensão do WhatsApp continuasse, o prejuízo seria ainda maior. Porque, assim, a gente vindo pelo lado da decisão judiciária, a gente tem que colaborar. Eu acho que deveriam, sim, ter liberado, mas não responsabilizar toda a população. Já o aplicativo da Superintendência Estadual de Investigações Criminais ficou parado. Com pouco mais de três semanas lançado, o WhatsApp recebeu dezenas de denúncias, que resultou em 16 prisões. As equipes, então, ficaram fazendo todos os levantamentos pertinentes e, inclusive, intensificaram várias ações investigativas nesse sentido. E com a volta agora do aplicativo, você já percebe que nos primeiros minutos, já centenas de mensagens chegando, mensagens que, neste momento, estão também sendo devidamente processadas.